Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo e mais um vídeo. E hoje, seguindo a tradição dos top 5, eu tinha feito o último top 5 das pistas mais legais dos jogos de Fórmula 1. E hoje eu vou falar das minhas pistas preferidas do Gran Turismo, da série Gran Turismo. 5 melhores pistas da série Gran Turismo, na minha opinião. Espero que vocês gostem dessa lista, tem pistas aí que todo mundo conhece, pistas novas. Esse top tá bem legal. Já dá um like aí no vídeo, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Top Plus. E não perca nada, nesse mês de abril eu vou fazer especiais muito legais pra vocês, certo? Bora pra lista! A primeira pista que eu vou falar é da Grand Valley Speedway. Clássica, tá aí desde o primeiro Gran Turismo até o 6. Essa pista aí eu gosto muito da pista completa. Porque ela tem subidas, descidas, aquela saída da ponte, entrada no túnel, são dois túneis na pista completa. Ela é desafiadora, tem curvas de 90 graus. Cara, é uma pista que dá altas emoções. Confere uma voltinha aí. A primeira pista que eu vou falar é da ponte, tem curvas de 90 graus. A primeira pista que eu vou falar é da ponte, tem curvas de 90 graus. A segunda pista que eu vou falar é da ponte, tem curvas de 90 graus. É uma pista que todo mundo pede, todos os fãs pedem, mas eu não sei o porquê que a Polifone Digital abandonou essa pista, só foi até o Gran Turismo 3, que é a Special Stage Road 11. Essa pista aí é os mods da Route 5, pra quem jogou e lembra da Route 5. Só que ela é mais desafiadora. Ela tem mais curvas, tem mais subidas, mais descidas. Tem curvas de alta, curvas de baixa, aquela famosa chinquene do viaduto. Embaixo do viaduto, aquela chinquene que todo mundo batia. É uma pista sensacional, eu já achei essa pista até para o Air Factor, recriaram essa pista no Air Factor. E ela é incrível essa pista, não sei o porquê que o pessoal do Gran Turismo esqueceu essa pista. Confere uma voltinha aí. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Número 3, Apricot Hill Para mim, uma das pistas mais desafiadoras, mais até que a Route 11 da série Gran Turismo Ela é larga, tem aquela descida maravilhosa na reta principal Tem as curvinhas, tem a chincane, tem esses Nossa, é uma pista muito, muito veloz Se você não tem um carro bem acertado, você não vai conseguir dar uma volta nessa pista É uma das minhas pistas prediletas do Gran Turismo Tinha que ter no Gran Turismo Esporte, porque é de tirar o fôlego Vamos pôr uma voltinha aí A CIDADE NO BRASIL Número 4, A DRAGON TRAIL Apareceu aí no Gran Turismo Esporte Esse traçado aí que tá aparecendo na tela Pra mim, é o meu favorito Eu gosto muito dessa pista Tem aquela chincanezinha que você, praticamente, você vai com o carro Você atravessa com o carro na zebra Ela tem aquelas subidas muito legais É uma pista, nossa, pra mim Eu acho que pegaram a ideia da Arpricot Hill E colocaram numa pista menorzinha Que é a DRAGON TRAIL Que pra mim é uma das melhores Do Gran Turismo Esporte Confere uma voltinha aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Red Hawk Valley Speedway É a pista número 5 dessa lista Porque ela é especial Só apareceu no Gran Turismo 2 e é uma pista que ela é bem legal porque ela é muito veloz, tem curvas de pista de oval da NASCAR e ela tem muita ondulação, é uma pista muito rápida e muito larga, é uma pista sim que faz uma falta tremenda a gente torce um dia para que a Polifone Digital coloque pelo menos o Gran Turismo Sport porque é uma pista que faz falta, vai uma voltinha rápida aí e terminou mais uma lista de 5 coisas que eu mais gostei e como o pessoal gostou das pistas da Fórmula 1, eu decidi fazer aqui melhores pistas da série Gran Turismo se você gostou deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, me siga aí no Facebook e no Instagram e é isso aí galerinha, essa é a programação do mês, já abriu muita coisa, muita novidade e eu espero que você fique aí inscrito no canal para conferir mais coisas, certo? muito obrigado a todos e fui!